Pois bem, já estamos no período de estiagem e quando isso acontece é sempre preocupante. Não só aqui em Matão, como também no estado de São Paulo inteiro. As campanhas anteriores tinham o nome de Corta Fogo e agora é São Paulo Sem Fogo. Estou aqui com o coordenador da Defesa Civil de Matão, Luciano Leite. Houve uma mudança de nomenclatura das campanhas. Queria que você explicasse um pouco, já começando por aí, Luciano. Oi, pois não. Esteves, realmente, antes era programa Corta Fogo, que hoje passou a ser São Paulo Sem Fogo. Na verdade, são iguais, agora mudou a nomenclatura. Mas, para que todos entendam, é uma legislação, um decreto estadual, na qual o estado de São Paulo faz uma parceria, uma espécie de convênio com o município. Então, o estado entra com alguma parte, como o aparelhamento da Defesa Civil, equipamentos, e nós entramos com a gestão, que é a formação da brigada e as ações de prevenção e combate ao incêndio. Então, uma outra ação, por exemplo, seria a capacitação. A Defesa Civil, através do corpo de bombeiro, nesse período de planejamento, antecipando esse período de fogo mesmo, de combate, fazemos a capacitação regionalmente, né? Aí, depois, começa a operação em si, que é um momento de resposta, né? Que é um momento de atuação, propriamente dito. E, infelizmente, todos os anos não faltam, trabalham, né, para essas equipes, né? É, sim, mas eu já tenho observado, é lógico, o clima, o clima ajuda muito, né? Tivemos chuvas no ano passado e esse ano também foi bastante chuvoso, isso ajuda. Mas, também, todo o trabalho e a concentração da população. Mas, agora, entraremos, sim, no período mais seco do ano. Agora, começa a parte que chamamos de vermelha, né? A parte do combate. Então, é sempre bom estar orientando, com dicas e mostrando às pessoas de modo a prevenir essas queimadas, esses incêndios florestais. Mas, alguns já começaram aqui no município, né? Sim. Alguns incêndios, né? Sim, esse mês atendemos quatro incêndios desse tipo aí. Quatro fogo e mato, né, como chamamos. E, ontem, por exemplo, teve dois. Um, não especificamente, mato, que foi uma área de descarte, né? Mas, que também teve uma intensa fumaça aí, prejudicando a qualidade do ar. E o outro, no período da tarde, um fogo e mato na rodovia dos trabalhadores, as margens, um fogo de início, né? Aí, não precisou do corpo de bombeiro, a nossa equipe esteve no local e conseguiu extinguir. Agora, Luciano, se há de convir, né, que o mato não está tão seco ainda, né? Por causa das chuvas sobre as quais você se referiu. Então, esses incêndios, provavelmente, quase que certeza absoluta, que não foram incêndios espontâneos, né? Não, dificilmente, né? A maioria, para dizer 100%, 99%, é a ação do homem, né? Com quase certeza, vamos dizer assim. É, supostamente, a ação do homem. Esses dois, o que dirá o que aconteceu lá na triagem, não pega fogo sozinho. E o fogo e o mato também, dificilmente. Começamos, igual você colocou, não está totalmente seco. Porém, com a chuva, vocês podem observar, vocês estão sempre na rua, o mato está maior, porque ele demorou um pouquinho para secar. Então, tem bastante massa, né, massa para ser queimada. É uma preocupação nossa. Temos feito os aceiros, temos fazendo a ronda, né, a ronda com patrulhamento de modo ostensivo, com vigilância a inibir essas ações de as pessoas colocarem fogo. Nunca, né, esquecendo que é crime, né, e é passivo de punição, né? Sim, é crime. Quem for pego atiando fogo, né? Sim, é crime. Tem os órgãos de segurança, né, que trabalham com essa ação também. Se for pego em flagrante, existem os fiscais ambientais também, que trabalham na parte de polícia administrativa, né, vamos dizer, que tem a questão de autuação. E os órgãos de segurança, polícia militar, 190, guarda municipal, 153, que pega em flagrante o indivíduo, será levado no encaminhamento para tomar as devidas providências. Luciano, vocês já não são mais, né, pegos de surpresa, né, como era antes, né, mas mesmo assim, até o tempo de deslocamento, né, quando chega lá, dá muito trabalho para debelar chamas, né? Fogo e mato, sim, porque o fogo, no período aí que tem, você já conhece, acompanhou bastante nós aí em momentos de fogo, é o tempo seco e o vento, toma o controle, a área aberta, vai passando e vai tomando uma extensão aí, que é muito difícil o controle. Lógico que hoje temos um alinhamento muito bom com o corpo de bombeiro, temos a caminhonete, né, equipada com a motobomba, é mais ágil, né, isso ajuda muito, né, no deslocar da viatura até o local, se for um princípio de incêndio, a nossa caminhonete consegue já extinguir, acabar o problema por ali. Sem contar que para a Defesa Civil vieram os bombeiros que estavam alocados lá, né, que agora é mais permitido esse tipo de alocamento, né, de alocação de funcionários da prefeitura, lá no corpo de bombeiros, vieram para cá, então já são pessoas treinadas, né, acostumadas. Pessoas de alto nível de treinamento, diria. São bombeiros municipais, vivenciaram isso há muito tempo na prática, né, A Defesa Civil antes era um órgão mais de bastidoras, né, trabalhava até hoje, né, um órgão de planejamento, de gestão, mas com o aparelhamento começamos a também dar o apoio para o corpo de bombeiros. E hoje temos aqui uma estrutura com quatro bombeiros municipais treinados e prontos para agir no momento de resposta. Lógico que nós não temos aquela estrutura de bombeiro, né, uma estrutura, vamos colocar, mediana, mas já dá para atender e dar o apoio. Contamos também com os caminhões-pipas da prefeitura, que são dois, pessoas também de autoestima, porque tem autoconhecimento, o Marcelo já trabalhou conosco há dez anos que faz esse tipo de serviço, então temos uma rede, né, uma rede, isso, uma rede de compartilhamento com os demais órgãos aí para atuar nesse período aí. Inclusive com obrigados das empresas, né? Também, com obrigados da empresa, com o pessoal da usina, quando é fogo em cana, por exemplo, que é um fogo, já é muito difícil, né, de belar é um fogo alto, né, as usinas têm o preparo, temos o contato dos mirantes, então aí é feito todo esse acionamento para que todos vão para o lugar. Agora, nesse tempo de campanha agora, né, do São Paulo sem fogo, né, quais são as ações, né, que vocês estão desenvolvendo na cidade para conscientizar a população? É, começamos já com o lançamento da Matão Contra as Queimadas, né, junto com o meio ambiente. Agora estamos com essa ação de panfletagem, né, e agora, por fim, colocação das faixas, e atendemos as pessoas aqui na rodoviária, quem quiser ser orientado, pegar o panfleto, porque agora vamos começar, eu volto a falar, no período mais de resposta mesmo, né, que é o momento de estar junto com o bombeiro aí para as ocorrências. E sempre aquelas dicas, né, embora as pessoas já saibam, né, mas é bom reforçar, né? Sempre aquelas dicas, né, que todos saibam, não atiar fogo em terreno, não atiar fogo naquela intenção de limpar, não faz, varre, né, faz aquele monte, e atiar fogo no momento seco, aquilo toma uma dimensão enorme. Não soltar balões, né, no nosso caso aqui no interior não temos muito, mas é uma informação que vale também, então estamos em período de festa junina e julina, às vezes um pequeno balão, se tiver em uma área seca, pode ocorrer aí de ter um incêndio. E para quem fuma quando for jogar bituca, pisar nela para apagar a ordem? Exatamente, e de preferência não jogar, né, mesmo num terreno que dirá, né, e também nem na rua, mas é um, geralmente nas margens das rodovias, com certeza quase que a probabilidade é essa aí, né, de jogar bituca com o mato seco, aí pega fogo.